A gente tem que ter na nossa cabeça que no futebol, destruir é muito mais fácil que construir. Então quando você bota ali numa posição chave, que é a sua cabeça diária, um jogador com capacidade de construir, ele vai ter muita mais facilidade pra destruir. Porque é muito mais fácil aprender, é muito mais fácil inserir no seu jogo uma marcação mais agressiva. Mas o jogador que não tem a capacidade de construir, ele vai sofrer muito mais. E a gente vai falar dessa posição da cabeça diária. Eu sou fanzaço do Eric, eu acho que o Eric é um bom jogador, eu acho que o Eric é titular da equipe. Mas o Atlético ele busca, ou pelo menos o torcedor tem o desejo que o Atlético busque um pouco mais de agressividade, que o Atlético seja um time mais ofensivo. E eu acho que essa peça da cabeça diária pode fazer o Atlético ter dinâmicas mais ofensivas que colaborem com o resto do time, que potencializem o resto do time. E eu vou explicar pra vocês porque a gente vai trazer o campinho aqui. Então...